fala pessoal quem fala com vocês é o constante e hoje eu tô trazendo que pra vocês aqui é calma aí calma aí como é que o som tá muito alto pronto melhorou trazendo aqui pra vocês mais uma gameplay aqui tô vendo aqui os gráficos aqui vou mostrar pra vocês os carrinhos grátis né que são esse esse daqui também ficou grátis tem que assistir anúncios tem que assistir anúncios aí você desbloqueia é que eu já assisti os anúncios então já tá desbloqueado pra mim tem umas pintura nova pra alguns carros aqui legalzinho mas vão vir aqui tem esse carro que é grátis só assistir anúncios vou testar ele pra vocês dá uma olhada pra vocês verem como que é o carro já começou num lugar ótimo o túnel ótimo lugar para começar nem mexi nada nesse carro tá original o interiorzinho do carro televisores funcionais coisa que é difícil achar em jogos a câmera só vai pra cima e pro lado vai pra baixo tá bom agora eu vou testar outro outro carrinho lá é dar o início aqui é concessionária na verdade não é concessionária é aqui ó qualquer outro carrinho grátis tem essa caminhonete que também é de graça vamos lá passar pelo túnel retrovisores funcionais não tem retrovisor ali no meio bem feitinho aqui o interior do bichinho o volante também é costumizado o painelzinho funcionanson e o painelzinho funciona e aqui o painelzinho funciona E aí, os faróis funcionam. Beleza, essa aqui é uma das caminhonotinhas novas. O som tá estranho pra vocês, pessoal? Deixem aí. Pra saber se o som tá estranho ou não. Parece que o som tá meio abafado. Não sei. Esse carro aqui também é de graça, se eu não me engano. Mas acho que é um de graça, mas não tão novo assim. Pelo que eu vi, os de graça, novo, é uns carros tudo antigo. É, pelo jeito, os de graça são só os antigos. Mas já tô aqui mesmo. Fica de olho nesse lancer lindo e maravilhoso. Vamos lá pegar o outro carro aqui. Tinha esquecer de ter mostrado esse carro pra vocês. Cadê? É uns carros velhos. Esse carro também é da nova atualização que veio de graça. De graça sim, tem que assistir um anúncio, né? Tudo bem. Tudo bem. É de graça e tal. Mas não tem GPS, né? Então... Complicou. Vamos lá. Vamos ver as setas, é, tá bem funcionais, tá bem feitinha o modelo 3D, ó, top hein. Eu gostei mais do vermelhinho, sinceramente, o carro grátis que eu mais gostei foi o vermelhinho, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, acho que eu vou deixar aí por último. Esse aqui também é um carro grátis que chegou, assistiu o anúncio, você ganha ele. Esse aqui foi o que eu menos gostei, mas também tá bem feito, as setas funcionam muito bem, luz de freio, luz de ré, fica branquinho ali. Muito bem feito também o modelo 3D desse veículo aqui, tá bem feitinho, até pra ver lá dentro o interior, tudo, isso aqui é mais pra fazer um RP, né, um veículo de utilitário, né. Esse aqui é o veículo do mecânico, aí, o bichinho treme pra raio, tá aqui o interiorzinho dele, legal, legal. Vamos mudar a câmera agora. Vamos lá. 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 Eu acho que agora chega O veículo que eu gostei É, agora chegou o veículo que eu mais gostei Que foi esse vermelhinho aqui Muito estiloso E é o que eu mais gostei Cada um tem seu gosto, né Acende bem o farol mesmo O farol tá forte Debalho do solzão Luzinho de ré Bem feito também Passar ali pelo As piscas, tá bem feito Bora Câmera interna primeiro Gostei dele por causa desse volante Por causa desse conversível, né Ele é cheio de detalhes Olha o vidrinho baixado ali Dá pra vocês verem E o barulhão, né De antigo, né Então pessoal, deixa aí nos comentários Qual dos carros vocês mais gostaram Eu gostei mais desse vermelho Achei assim O melhor que tem Esse vermelho aqui Na minha humilde opinião, né Gostei mais desse Vou modificar Vou upar ele Melhorar o motor Tudo Mas esse aqui É o meu xodó Valeu Falou Pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau